Você sabe como a energia surgiu? Não? Então descubra visitando o Museu da Energia. Ele é um espaço aberto para o conhecimento e discussão sobre o desenvolvimento tecnológico do setor energético e seus impactos. Além de apresentar também temas sobre a industrialização e a urbanização de São Paulo. Tudo isso por meio de exposições em diferentes linguagens e para todas as idades. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse museudaenergia.org.br.